Vi uma tabela aqui de preços da gasolina no mundo, eu baixei pelo Facebook, aí eu vou postar para vocês e mostrar para vocês a tabela, como funciona aqui, por exemplo, no Brasil a gasolina é R$ 7,80, o salário mínimo é R$ 1.100, com tanque de 35 litros dá R$ 273, 25% do seu salário mínimo, agora os Estados Unidos, gasolina R$ 5,39, salário mínimo R$ 7.396, 32, o tanque de 35, R$ 188, porcentagem do salário, 3%, agora a Grã-Bretanha, Inglaterra, gasolina R$ 10,73, lá é um pouquinho mais caro que o Brasil, Salário mínimo, olha o salário mínimo, R$ 9.988, 58 centavos, tanque de 35, R$ 375, porcentagem do salário, 3,7%, agora na Itália, a gasolina é R$ 11,23, é mais cara que os Estados Unidos, Inglaterra e Argentina, é o mais caro o preço, mas olha o salário, salário mínimo R$ 8.081, 87 centavos, tanque de 35 litros, R$ 393, né, e dá do salário mínimo lá, 4,8%, né, Agora a Argentina, a gasolina é R$ 3,15, o salário mínimo lá na Argentina é mais que o Brasil, olha, falaram que a Argentina lá, o salário lá é mais miserável, não, o salário lá na Argentina é contado em peso, né, então o salário mínimo na Argentina é R$ 1.758,65, e o Brasil é R$ 1.100, é a comparação, né, E o tanque, tanque de 35 litros vai dar R$ 110, né, R$ 6,2 do salário, é R$ 6,2, né, do salário lá, então vem a comparação, o Brasil, só um tanque de 35 litros, é, dá 25% do salário mínimo, que é um salário miserável, e aqui a gasolina não pode aumentar, a gasolina tá chegando a alguns lugares no Brasil, quase R$ 9,10 já, então é como que é a desigualdade, né, e como que o povo é tratado, né, e esperamos aí que o Brasil comece a dar valor ao brasileiro, né, e que é difícil, né, então vocês veem a tabela, comparando o Brasil e a Argentina, Argentina R$ 1.758, salário mínimo, e o Brasil R$ 1.100, a diferença, dá quase R$ 600 a mais do salário, né, R$ 600 a mais do salário, e os países primeiro mundo aqui, as segundas são do Bolsonaro, que a gasolina tá mais cara na Itália, na Grã-Bretanha, na, mas eu, eu falo o mínimo lá, que é R$ 9.000, os Estados Unidos R$ 7.000, é, Itália R$ 8.000, e a Argentina R$ 1.578, a Argentina é um pouquinho menos que outros países, né, mas a gasolina lá é mais barata que aqui no Brasil, então, a Petrobras, o que que eu falo pra você, O Brasil já vivia sendo espionado faz tempo Tinha grupos de interesse Na Petrobras há anos E estamos pagando preço Falaram que tirando a Dilma Ia privatizar a Petrobras Ia ter livre concorrência Vivia essas falácias E agora cadê esses pessoal que reclamavam Da livre concorrência Vinha cobrar o governo Fica passando pano no governo E mesmo a conversa fiada O governo não tem mais poder na Petrobras A Petrobras não é do governo mais Acho que não é O Bolsonaro tinha autonomia de influenciar lá Mas não tem mais Então provavelmente a Petrobras já foi vendida faz tempo já Desde o Temer pra cá Aí implantaram essas políticas de preço E acho que será difícil Qualquer presidente que entrava Será difícil reverter Porque tem um contrato Então o certo é construir refinarias aqui no Brasil E o Brasil refinar seu próprio petróleo aqui E não ficar virando refém de outros países Principalmente empresas estrangeiras Que tem interesse de vir aqui Pra obter lucro E nem aí Pelo povo né E o governo não tem mais poder E se privatizar Eu acho que o governo não tem mais poder Pra mandar mais Não manda mais Aí a empresa de fora vem aqui Eles fazem os preços deles E quanto mais lucro pra eles melhor Então é interesses E estamos pagando preço aí E creio que a Petrobras não é dos brasileiros mais Se fosse brasileiro Qualquer falinha do Bolsonaro O dólar dispara Os preços disparam Parece que eles fazem de propósito Então aí virou brigas de interesse E estamos aí pagando preço aí Tirada da Dilma Para mudar as políticas de preço da Petrobras E interesses estrangeiros aqui no Brasil Infelizmente Então você viu a tabela aí Como é que é a comparação de preços Entre salário mínimo no mundo aí Você vê Brasil Salário de 1.100 Estados Unidos Salário mínimo 7.000 7.000 Inglaterra Salário de 9.000 Itália Salário de 8.000 Salário mínimo É 8.000 reais E Argentina Salário mínimo É 1.758 E quase 700 Mais de 700 Quase 700 reais A mais do salário Então estamos aí Só para o pessoal Tirar dúvida Que os pessoal do Bolsonaro Fala que Que a gasolina está cara no mundo inteiro Está cara Mas os salários lá É bem mais altos que aqui E não afeta a população lá E lá a população tem renda boa E aqui O salário Que o governo paga para o brasileiro É o salário mais miserável no mundo Infelizmente Muito obrigado a todos aí E aí E aí E aí E aí